O Homem Mais Honesto 16 de junho, quarta-feira Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecereis como luzeiros do mundo. Filipenses 2, verso 15 No entardecer daquelas pequenas luzes, que raramente seriam notadas durante o dia, brilham cada vez mais, com seus raios iluminando ainda mais longe à medida que a escuridão cai sobre a terra. Paulo usou essa ilustração para insistir com os filipenses, a fim de que resplandecessem, como luzeiros no mundo escuro. Sua admiração é altamente adequada hoje. Provavelmente não fosse a novidade para os cristãos naquela cidade saber que estavam vivendo numa época perversa e corrupta. Ainda assim, a depravada sociedade do primeiro século na era cristã dificilmente poderia ser mais corrupta do que a nossa. O rápido crescimento do crime noticiado continuamente na imprensa é uma evidência disso. Certo dia, andei pelo cemitério de Oak Park Hill, em Battle Creek, no Michigan, procurando localizar os túmulos dos pioneiros da mensagem do advento. Para minha surpresa, me deparei com um modesto túmulo, onde se lia a inscrição, David Heavitt, o homem mais honesto da cidade. Que tributo, hein? E, posteriormente, um companheiro, professor e eu estávamos à procura de uma casa de campo de uma importante família adventista no norte da Georgia. Parei o carro diante de uma mansão de pilares brancos, numa elevação circundada por um gramado meticulosamente cuidado. Lá estava um cavaleiro de idade avançada, assentado numa cadeira de vime, ao lado de uma mesa abarrotada de legumes à venda. Meu companheiro saiu do carro e se dirigiu àquele indivíduo de aparência distinta. O senhor pode nos indicar como chegar à casa do senhor fulano? O homem magro levantou e levantou-se de sua plena estrutura, de mais de um metro e oitenta, e replicou num refinado sotaque do sul dos Estados Unidos. Ora, se conheço. O senhor o conhece? O homem que o senhor deseja é um próspero adventista do sétimo dia. E o melhor, é o mais honesto homem desse município. Ele nos deu as indicações. Nós lhe agradecemos e saímos pensativamente a caminho afora. Quando, naquela noite, fomos bondosamente recebidos no lar do homem mais honesto do município, foi incrível. Outra vez, indagado por um homem de negócios em Chatanuga, foi me dito. Ele é o negociante mais inteligente da cidade e o mais honesto. É um estrito adventista do sétimo dia. Eu lhe confiaria alegremente tudo o que possuo no mundo. E você? É considerado um dos homens mais honestos? Floyd Rittenhouse, 24 de março de 1984. Lindo dia pra vocês.